Jussiellen Romeu se classificou para as quartas de final do boxe feminino até 57 kg dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Nesta sexta-feira, a paulista derrotou a americana Alyssa Mendonça por 4 a 1. Após um ouro nos Jogos Pan-americanos Santiago 2023 e nos Jogos Sul-americanos Assunção 2022, Jussiellen conseguiu deixar para trás o fantasma da eliminação em sua primeira luta nos Jogos de Tóquio 2020. Na próxima fase, marcada para domingo, ela vai enfrentar Ezra Karaman, da Turquia. Pelo masculino até 80 kg, Wanderlei Pereira, o Holyfield, foi superado pelo ucraniano Aleksandr Kizniak. O pugilista brasileiro acabou perdendo nas quartas de final pelo placar de 5 a 0, por unanimidade da arbitragem.